Tu sabes quem é, yo? É isso e uma na chuva, yo Sente a vibe, yo A imbeja é um sentimento muito feio Mete na cabeça que não estou aqui a competir num turnê Não é andar aos empolões para ver quem chega primeiro Ser verdadeiro, não é imitar o que vês na TV o dia inteiro Não é por eu ter contrato que és mais real do que eu Tu não sabes metade do que me aconteceu Hip-hop não é banda ou sonora de um crime Se pensas que cê-te alguém impressiona enganas-te de...